27 anos de idade, texto abaixo de 300, o médico falou que é normal, tá pesando 130. Primeiro, normal é considerado de 200 a 1000, tá? Isso aí, nesse leque nós temos a água e o vinho, por quê? Um cara com uma texto de 800, ele tá super bem sob o ponto de vista hormonal. Um cara com uma texto de 250, a vida dele tá estraçalhada, tá? A qualidade de vida é ruim, tá? Então, tudo isso é chamado de normal. Agora, você tá com 130 quilos, você tá obeso, meu amigo, você tá aí provavelmente em risco cardiovascular, você tá com risco de produzir uma diabetes, você tá produzindo pouca testosterona porque tá gordo demais, isso acaba virando um ciclo vicioso, quanto mais gordo, menos texto você vai produzir, entendeu? Então, talvez seria interessante uma correção através de uma TRT pra você, sim, mas, cara, você tem que observar a atividade física e uma melhor ingestão alimentar, tá? Se você tá obeso, não pode continuar assim pra sempre, tá? Se precisar, te ajudo.